O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante, parece que Pedro estava assistindo uma televisão, impressionante, inigualável essa revelação. Amém irmãos, Mateus capítulo 6 diz assim, guardai-vos de fazer a vossa caridade e obras de justiça diante dos homens com o fim de serem vistos por eles, caso contrário não tereis qualquer recompensa do vosso pai que está nos céus. Por essa razão, quando deres um donativo, não toques trombeta diante de ti como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando deres uma esmola ou ajuda, não deixes tua mão esquerda saber o que faz à direita, para que a tua obra de caridade fique em secreto e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Amém irmão? Poder sentar. Irmão, 6 é o número do homem e parece que esse capítulo 6 foi mesmo separado por Jesus para falar da remodelação do caráter do ser humano. Porque há um chamado a simplicidade, há um chamado a você ficar na sua, ficar quieto, a ter humildade, há um chamado nesse capítulo 6 muito interessante. E já no comecinho que nós lemos diz, guardai-vos de fazer a vossa caridade e obras de justiça diante dos homens, com o fim de ser visto por eles. Caso contrário, não tereis qualquer recompensa do vosso pai que está nos céus. Normalmente as pessoas, nós seres humanos, quando fazemos obra, nós queremos aparecer. Nós queremos ser reconhecidos. Existe isso dentro do ser humano, mas aqui diz que aquele que for reconhecido pelos homens, então já alcançaram o galardão que queriam. Ou seja, já receberam dos homens o louvor que achavam que tinham que receber. Então não tem mais nada para receber de Deus. É isso que Jesus, penso eu, está explicando aqui. Agora, ao contrário, ele diz, então vocês façam segredo do bem que fizeram, da caridade, das molas que deram, façam segredo. Deixa isso em secreto. Mas o pai que vê o secreto, vai recompensar vocês. Ou seja, uma obra que é feita, nunca ela é feita na obscuridade dos olhos de todos, porque Deus enxerga todas as coisas e dará a cada um segundo o seu decreto. Segundo aquilo que ele sabe, segundo o que é justo, nós não precisamos, né? Como diz aquele hino, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor. O homem que disse isso, importa que ele cresça e eu diminua. A respeito deste homem, Jesus falou assim, dos nascidos de mulher não tem ninguém maior do que ele. Ou seja, nós precisamos ter o sentimento e o entendimento de João Batista, de não querer realizar obras esperando louvor dos homens, que os homens vejam, que os homens reconheçam, não. Fez, está feito, larga de mão. E não importa se às vezes aquele a quem você estendeu a mão vier para te agredir, te ofender, para te denigrir, não importa. Porque o teu mérito está com Deus. E aqui, eu gosto desse texto que diz assim no verso 4, para que tua obra de caridade fique em secreto e teu pai que vem em secreto te recompensará. Ou seja, não penses você que a sua obra está escondida, como que estivesse morta. Porque tem pessoas que querem que as suas obras apareçam, querem dar vida às suas obras. Não, meu irmão, uma obra em secreto, ela está lá viva e está diante dos olhos de Deus. Deus, um dia, lá, diz a Escritura, que será aberto o livro das obras. E pelo que me recordo aqui, só tem um que vai poder abrir esse livro. E quando ele vai surpreender muita gente, quando abrir aquele livro, todas as obras estão ali. As obras mais e as obras boas. Está tudo lá registrado. Tudo que eu fiz de bom ou ruim, está lá. Toda obra minha ruim, que eu não tiver recebido perdão, está lá. A que eu recebi perdão, não, não está. Mas se tem obra ruim, que eu não me redimi, não reconheci os meus erros, está lá. É o livro das obras. E diz que todos seremos julgados segundo as obras. Então, está tudo registrado. Não vai escapar nadinha aos olhos do Senhor Deus Todo-Poderoso. E o que nós vemos? Muita gente, como Jesus vai falar aqui, que é o culto dos homens. No verso 5, o Senhor diz assim, E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem admirados pelos outros. Então, o problema aqui não é orar em pé nas sinagogas. Isso não é nenhum problema. Nem nas esquinas das ruas. Isso também não é nenhum problema. A questão é que o objetivo deles é, o próprio texto diz, serem admirados. O que é admirar? Admirar alguém é como que exaltar esse alguém. Então, eles querem ser admirados pelos outros. Aí, Jesus diz assim, Com toda certeza, Fus afirmo que eles já receberam o seu galardão. Ou seja, pelas suas atitudes, que deveriam ser galardoados no céu, mas o que está no coração deles é ser exaltado na terra. Então, eles já receberam o seu galardão. Se nós conseguirmos, irmão, eu aqui, falando contigo, eu considero isso muito sério. Se nós conseguirmos viver de maneira que não nos interessa o elogio dos outros, nós vamos nos dar muito bem. Sabe por quê? Eu vou te dizer uma coisa. Anota essa, irmão. Vou te falar uma coisa. Quem se sente bem com o elogio, também se sente mal com a crítica. Quem não está nem aí para o elogio, também não está nem aí para a crítica. Não abala a sua alma, o seu psicológico, o seu espírito. Isso é glorioso. Então, você tem que ser o quê? Fez. Acredita que fez o bem? Acredita que fez? Porque você é cristão e tem o espírito da glória de Deus em você? Fez. Está feito. Quem te elogiar? Ah, irmão, poxa, foi uma grande ação. Ah, está bom, irmão. Louvado seja Deus. Vira as costas e vai embora. Porque se você estiver esperando uma palavra de exaltação e aquilo entra no seu ego, caraca, é, foi reconhecido. Aí enche o peito, parece um soldado. Eu sou o cara, eu sou o tal. Também o dia que alguém disser assim, pô, irmão, tu pisou na bola. Tu não podia fazer isso, não? Não, que não sei o que, não sei o que lá. Da mesma maneira que você se sentiu bem com o elogio, você vai se sentir mal com a crítica, com uma palavra contrária. Nós temos que olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Aprender a ouvir a sua voz. Entrar no quarto, falar com Ele, receber do alto, realizar. Quem gostou, gostou. Quem não gostou. Problema de quem não gostou. Mas elogios e críticas não nos interessam. Porque quem nos galardoará é o Senhor, o nosso Deus. Então, irmão, eu estou falando algo que eu considero muito importante. você tem que levar a sua vida de maneira que... Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Eu sou uma pessoa que eu recebo muitas palavras de carinho. Imagina! Quanta gente, irmão, porque nós disponibilizamos as mensagens gratuitas e vocês mesmo distribuem essas mensagens Brasil e mundo afora. Então, as pessoas, às vezes, vão lá na internet, catam o nome do ministério, chegam até a mim, acham o meu e-mail e me mandam, olham muitas coisas. E sempre que eu abro o meu e-mail, tem lá alguém me exaltando, dizendo que, poxa, você fala a verdade e tal, e não sei o quê, não sei o quê. Mas a pessoa fala da sua vida. Ela diz, aquela palavra me libertou. Aquela palavra me abençoou. Aquela palavra me renovou. Me deu novas forças. Aquela palavra... Então, eu teria motivo para me sentir um cara orgulhoso, tal. Não, irmão, não. Não sinto. Então, quando alguém vem me criticar, diz que eu sou a bola da vez, diz que eu sou o anticristo, também, isso não me faz nenhum efeito. Sabe por quê? Não me faz efeito dizer que eu sou anticristo, que eu sou o filho do diabo, que eu sou isso, aquilo. Não faz efeito na minha vida. Porque, da mesma maneira, não faz efeito se alguém aparecer para dizer que eu sou Deus. O meu espírito está forjado para entender o caminho que eu devo andar. Não importa o que fala no ouvido direito, nem o que fala no ouvido esquerdo. Eu não dou ouvidos à palavra que desce à minha alma. Eu só dou ouvidos àquilo que consegue penetrar a minha carne, a minha alma e chegar ao meu espírito. E ali, meu irmão, só tem um que tem poder para falar. Só um. Então, repara que as obras são secretas. Que nem uma vez, eu não sei se é uma piada ou se era um caso sério, né? Alguém contando. Não que na igreja estava sendo distribuído ministérios. E o profeta está dizendo, ó, você aí vai ser um grande evangelista, multidões vão estar junto de você e tal. Aí a pessoa, opa! Aí o outro lá, ó, você vai curar os enfermos e multidões vão vão ver você curar os enfermos. Ó, você é ministério de libertação. Vai ser autoridade, vai ser uma coisa estrondosa. E você aí, olha, você aí, minha irmã, você vai ser ministério dentro do teu quarto lá, você e Deus, ministério de intercessão. Ah, não, esse eu não quero, não. Isso deve ser uma piada, né, irmão? Será que é uma piada? Será que é uma piada? Que eu soube de um caso real, um caso real, diferente disso. Uma irmã queria falar língua estranha. Aí começou a orar, começou a orar, começou a orar. E daqui a pouco ela começou a falar língua estranha. Quando ela começou a falar língua estranha, sabe o que ela fez? Não, Jesus, não quero essa língua, não. Eu quero uma língua igual da irmã fulana, a esposa do pastor lá. O ser humano é meio complicado. Ou seja, se você não entender que tem uma regra para seguir, você se perde. se perde nos próprios pensamentos, se perde nos próprios objetivos, porque há caminhos que ao homem parece bom, mas o final é um caminho de morte, aonde um abismo chama outro abismo. Então, irmão, veja, verso 2, por essa razão, quando deres um donativo, não toques trombeta diante de ti como fazem os hipócritas. A palavra hipócrita significa falso, né? Nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens, com toda certeza. Vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando deres uma esmola ou ajuda, não deixes tua mão esquerda saber o que faz à direita, para que a tua obra de caridade fique em secreto. E o teu pai que vê o quê? O secreto. O pai está preocupado com o quê? Com o secreto. Jesus está falando o pai que vê o secreto. Tu tem obras, irmão? Eu não vejo suas obras, cadê elas? Tomara que eu não as veja. Mas que você as tenha, amém? Porque são as obras lá do secreto que vai fazer a benção de Deus cair sobre você. E chega um dia, meu irmão, que Deus faz diferença de quem serve e quem não serve, do que é e o que não é. Chega um dia que você vira referência mesmo sem querer virar. Mas quem quer virar jamais virará. Deus só põe em destaque quem não quer ser destaque. Ora, quem não sabe disso? Que redundância! É só abrir a Bíblia. Qualquer página da Bíblia te diz isso. Que Deus só destaca aquele que não quer ser destaque. que Deus só faz brilhar aquele que não quer ser estrela. Que Deus só dá autoridade para aquele que sabe que tem que ser sujeito e submisso a regras. Porque tem gente que pensa que é autoridade e chuta todas as regras. Não! Quem Deus levanta para ser autoridade é porque esse reconhece as suas regras. verso 6 Tu, porém, quando orares vai para o teu quarto e após ter fechado a porta orarás a teu pai que está em secreto e teu pai que vê em secreto te recompensará plenamente. Tu, quando orares vai para onde? Não quer dizer que você não possa orar em público. Não é nada disso. Ao contrário, a igreja é um local público e nós oramos, clamamos na igreja, temos reuniões de oração, etc, etc. Mas o que Jesus está mostrando é o que vai dentro do ser humano. Como ele falou assim, esses aí, esses hipócritas estão orando e eles já esperam a recompensa, o louvor dos homens, mas não será assim com vocês. Jesus está falando com os seus discípulos. Você vai orar? Pode orar no teu quarto. Da mesma maneira que Deus te vê dentro da igreja, te vê no teu quarto. E após ter fechado a porta, essa versão aqui ainda diz isso, após você ter fechado a porta, ou seja, para você ter certeza que ninguém te verá além de Deus. Ninguém te verá. Irmão, o homem mais forte é aquele que consegue se esconder a tal ponto que só Deus o vê. Pode escrever isso aí. O homem mais forte é aquele que consegue se esconder a tal ponto que só Deus o vê. Tem muita gente querendo aparecer o tempo todo, estrelas e mais estrelas, né? Eu tenho ministério. Ah, eu conheci um rapaz, coitado, até hoje não assumiu nada. Não podia chegar perto desse cara. Eu tenho chamado. Não, eu tenho ministério. Eu tenho chamado. Eu tenho ministério. Está todo mundo vendo que o cara não tem chamado nenhum, não tem ministério nenhum. Sabe por que, meu irmão? Porque o homem de Deus que tem chamado, tem equilíbrio. Tem gente que fala pelos cotovelos. Tem homens que falam, né, irmão? Não entenda mal a referência. Já viu assim, quando tem várias irmãs conversando, às vezes a gente brinca, brinca assim, estão os irmãos ali na porta, no final do culto, aí tem quatro, cinco, seis irmãs ali conversando, a gente consegue ouvir várias vozes ao mesmo tempo e a gente brinca assim, como é que elas se entendem, né? Irmão, tem homem que fala mais que dez reuniões femininas, porque as irmãs são abençoadas para falar mesmo, mas tem homem que é brincadeira, não no sentido de falar boas coisas como são as reuniões femininas, mas no sentido de falar mesmo. olha, tem gente que quando começa a falar, nós estamos numa roda assim de homens, o camarada começou a falar, acabou, ninguém mais vai falar, quando ele dá uma brecha, que alguém pensa que pode começar a falar, que começou, ele vem e atropela, e todo mundo tem que se calar, cada um que tenta falar, tem que se calar, porque o cara vem e fala, e não é, eu lembrei disso, não, eu quero falar aquilo, não, deixa que eu conto isso, é uma loucura, são pessoas que querem aparecer, querem aparecer, você já viu Jesus Cristo contando por aí a história da sua morte? você já viu por aí Jesus Cristo se destacando, contando a história da sua ressurreição? Mas tem quem o conte, e a glória é dele, deixa, os outros vão contar a tua história, meu irmão, quem não ouviu falar, dos grandes evangelistas, está aí os livros escritos, dezenas de homens que fizeram história, saíram dos Estados Unidos, atravessaram os oceanos, vieram fundar a igreja no Brasil, foram fundar a igreja na Europa, fala-se a respeito de John Wesley, que quando entrou no quarto, fizeram expedição, virou ponto turístico, a casa de John Wesley, um homem que falava coisas profundas, certa vez ele começou a falar no meio de uma multidão e as pessoas não conseguiam se conter em prantos, homens, mulheres, todo mundo, e ele pregou horas e horas e as pessoas ali em pé, ninguém conseguia se mexer a tanto pranto, uma coisa louca, e quando foi fazer a peregrinação na casa de John Wesley, e o homem disse assim, aqui era o quarto de John Wesley, essa aqui era a cama de John Wesley, quando se olha no lado da cama, tem dois buracos no assoário de madeira, duas cavidades, duas coisas côncovas, ali, era onde John Wesley costumava orar, ali onde ele ficava com os seus dois joelhos, o assoalho desgastou, eu vi isso? Não, você viu isso? Não, tem alguém contando a história dos outros por aí, não tem? Então, você está preocupado em contar a sua própria história? conte-se se você recebeu um mover de Deus e você sentir, opa, Deus vai usar aquilo que eu vivi, a fornalha, a cova, o vale da sombra da morte, o deserto, o maná, Deus vai usar para falar com essa pessoa, você abre a boca e fala, mas conte a sua história quando outros serão edificados e não quando você será exaltado. Amém, irmão? Essa pregação nessa noite está bonita demais, estou apaixonado, estou sentindo uma glória aqui, irmão, estou sentindo uma glória tremenda, mas essa glória não é minha, é dele, ele é senhor, ele é o cara, Jesus é o cara, irmão, sentir Jesus me deixa emocionado, alegre, feliz, rompe todas as barreiras, se eu tiver que morrer agora, estou morrendo feliz, não tem problema, mas ainda tenho uma história para te contar, um menininho estava na expedição dentro do quarto de John Wesley, quando o cara disse, esse aqui é o quarto de John Wesley, está vendo aqui esses buracos no chão, é onde ele costumava orar, aí a expedição saiu, foi todo mundo para o ônibus, quando chegou dentro do ônibus, o pastor foi fazer a chamada, está todo mundo aí, fulano, 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 cadê o menino tal, não está não, pastor, ué, não está, vê aí, não, o lugar dele está vazio, então vamos procurar lá dentro, da mansão, foram lá na mansão, revigeraram tudo, quando o pastor chegou e viu o menininho do lado da cama, todo desconjuntado, né, com o joelho esticado lá num canto, o outro lá no outro, para alcançar os buracos do joelho de John Wesley, e o menininho estava falando assim, Senhor Deus, me faz um evangelista igual foi John Wesley, e esse cara foi uma glória, infelizmente, um avião não pode decolar, e depois na hora de pousar, se estribuchar, era melhor não ter decolado, infelizmente, mas sabe quem foi esse menininho? Dr. Billy Graham, evangelista mundial dos seus bons tempos, mas depois decaiu a uma altura, de uma altura vertiginosa, declarou algo que não se pode ser declarado, ele falou algo que não se pode ser dito, se eu tiver que dizer isso, que antes seja celebrada a minha morte, ele disse, o Papa é um grande homem de Deus, isso não pode ser dito, isso não pode ser dito, por servo do Deus vivo, não pode ser dito, bom irmão, então, vamos aqui, olha o que diz, o verso 9, você vai dizer, o verso 9 é oração dominical, então, vamos lá, por essa razão, vós orareis, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, então, Jesus está ensinando uma oração, ele está dizendo, você vai entrar no teu quarto, você vai fechar a porta, você vai reconhecer, você vai falar com Deus, você vai entender que santo, santificado, é quem? O nome do Senhor, verso 10, venha o teu reino, você tem que entender de quem é o reino, então, o reino não é nosso, o reino é de Deus, seja feita a tua, quem é a vontade que tem que ser feita, é a dele, não é a nossa, assim na terra como no céu, não é só no céu, não, é aqui agora, assim na terra como no céu, dá-nos hoje o nosso pão diário, quem que eu sou? Necessitado, pobre, cego e nu, estou pedindo pão, ele tem poder, ele tem reino, ele tem glória, ele tem vontade, no céu e na terra, e eu, dá-me um pedaço de pão senhor, não teve alguém que gritou lá no tempo de Jesus, bem-aventurado que comer pão, verso 11, verso 12, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, que que eu sou? Eu sou devedor, eu tenho dívidas, verso 13, e não nos conduza a tentação, mas livra-nos do maligno, ora, eu estou sujeito a queda, eu preciso ser sustentado, eu não sou Tarzana em super homem, eu não sou Hulk, eu preciso ser guiado, eu preciso ser sustentado, e diz, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre, amém, Jesus está ensinando nesse capítulo 6 de Mateus a nossa posição, o reconhecimento da grandeza de Deus e o que nós somos, nós somos necessitados do pão diário, estamos pedindo aquele que tem o poder, o domínio, o reino e a glória, ele está mostrando que nós somos devedores, estamos pedindo perdão, estamos dizendo perdoa as nossas dívidas, então Jesus no capítulo 6, que é o capítulo do homem, está mostrando a posição do homem perante o Deus vivo, verso 14, pois se perdoares aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai celeste vos perdoará a vós, entretanto se não perdoares aos homens tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas, então irmão, eu sou necessitado, eu preciso de pão, eu preciso de perdão, eu preciso ser sustentado por ele, como diz aqui, não nos deixes cair em tentação, ou seja, eu tenho que reconhecer que eu não consigo me manter de pé sem ele, então por que que eu vou buscar exaltação, se até para ficar de pé eu preciso dele, quem tem que ser exaltado é ele, porque sem ele eu estou ferrado, estou caído, estou frustrado, estou acabado, estou pisado, são insípido, luz apagada, então irmão, tem muitas obras a serem realizadas, apenas vai e realiza, se Deus quiser que as tuas obras saltem a luz, elas vão saltar, se Deus quiser que elas fiquem em secreto, guardada para a hora certa, elas têm que lá ficar, não tire as tuas obras do secreto para colocá-las públicas, apenas realize obras, e o que Deus quiser tornar público, ele torna público, o que ele quiser manter como secreto, ele manterá como secreto, e não esqueça que Jesus depois de ressuscitado, poderia ter sido exaltado tremendamente, ele poderia ter saído pelas ruas, estou de volta, cadê vocês que me crucificaram, estou eu aqui, cadê vocês que disseram que o corpo foi roubado, olha eu aqui, vem cá ver, seria uma exaltação e tanta, não seria? Jesus não quis se exaltar, Jesus não fez questão que os homens o vissem ressuscitado, ele apenas apareceu para a sua igreja que já tinha a promessa de ele tornar a vida, nós temos visto Jesus Cristo todo dia, mas ele não está preocupado de aparecer para o mundo, e tem mais, quando ele aparecer para o mundo neste século 21, o mundo vai desejar que ele não tivesse aparecido, porque ele não vem para dizer olha eu aqui agora todo mundo me adora e pá 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 não é só isso não, ele vem e vai condenar milhões, vai matar muita gente com o resplendor da sua glória no Monte das Oliveiras, no Vale do Armagedon e por todo o globo terrestre, porque há uma passagem que diz sobre isso, que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé, e nós vemos que nos dias de Noé o que era bom ficou na terra dentro da arca e o que era ruim sumiu, foi tragado pelas águas e água é a espada do Senhor Deus Todo-Poderoso, ali tem uma situação invertida do que muita gente pensa que acontecerá quando Jesus voltar, bom, detalhes à parte a gente vai estudando o nosso seminário, então meu irmão, Deus te chamou para realizar obras, mas não para aparecer para o mundo através delas, Deus te chamou para realizar obras, mas não para usá-las para aparecer, já teve gente que chegou o absurdo, alguém me apresentou, aqui o irmão fulano, aí, ah, prazer irmão, é, meu nome é fulano, eu sou profeta, hã, sou o que? Sou profeta, olha aí, olha aí, olha uma coisa dessa, sou profeta, primeira coisa que você pode ter certeza quando alguém te diz sou profeta, você pode ter certeza que ele não é, porque quem tem o espírito dos profetas, meu irmão, tem uma humildade muito grande, mas, agora, as pessoas estão confundindo ter um sonhozinho um profético ou uma visão com ser profeta, ter sonho todos nós temos, ter visões e todos nós temos, mas, Deus falou, se tem profeta, a eles eu me revelo, em sonhos e em visões, mas, não é assim como eu servo Moisés, com quem eu falo, boca, a boca, o secreto, dentro da tenda, vamos aprender, irmãos, a encontrar com o nosso Deus dentro da tenda, no secreto, presta atenção no que o Espírito Santo está te falando nessa hora, procure dentro da tua casa, que lá tem um canto, que você tem que reservar para você e Deus, procure dentro da tua casa, tem um canto lá, que você vai reservar para você e Deus, sabe por quê? Porque ele quer fazer de você o que outros jamais poderão ser, aleluia, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, aleluia, Senhor teu Deus te ama, irmão, e te chamou a uma terra onde nós temos clamado, Deus, se nos privar da tua voz, tira-nos também a vida, é assim que nos comportamos neste lugar, se não temos a voz de Deus, também não queremos a vida, então, guarde isso que eu acabei de te dizer, vasculhe dentro da tua casa, olhe lá e diga, vai ser aqui, você vai sentir o toque de Deus, vai ser aqui, que não vai existir telhado, aqui os céus vão estar abertos sobre mim, vai ser aqui, isso é só um detalhe, depois verão outras direções para este lugar aí, amém, meu irmão, até aqui, nos tenha ajudado o Senhor.